E aí galera, tudo bom com vocês? A seleção brasileira de vôlei já está com sua equipe definida para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 que será acontecido agora em 2021 por conta da pandemia. A seleção brasileira de vôlei, todos nós sabemos que é uma potência mundial e é uma das seleções favoritas para trazer medalha para o Brasil, não é mesmo? Mas antes de falar para vocês, a galera, o time que foi escalado não esqueça de inscrever nosso canal, clique no sininho, liga o alerta o seu joinha é muito importante para nós, tá bom? Inscreva nosso canal e comenta aí o que você acha da seleção brasileira de vôlei e com a sua perspectiva de trazer medalha para o Brasil, não é mesmo? Então vamos lá galera, a seleção brasileira de vôlei sempre foi uma potência mundial é uma das seleções, na minha opinião, mais favorita a trazer medalha olímpica para o Brasil porque sempre teve bons resultados, tanto a seleção masculina, tanto a seleção feminina então, e esse ano, como é que vai ser? Com a preparação, não foi igual aos outros anos, por conta da pandemia mas houve uma seleção forte a seleção foi definida após os Jogos da Liga das Nações eu assisti os jogos, todos os jogos da seleção brasileira, tanto masculina e feminina fizeram bons jogos, então a seleção brasileira de vôlei é mais uma vez, favorita a final do jogo da Liga das Nações, aqui feminina, perdeu a final para os Estados Unidos mas foi um jogo ali, ponto a ponto, foi um jogo equilibrado, na minha opinião, jogou muito alguns detalhes, a seleção americana, levou vantagem e a seleção brasileira, a masculina, foi campeã em cima da Polônia o jogo ganhou face 3x1, então só confirmando favoritismo e logo após a decisão em cada jogo, a seleção definiu sua equipe a equipe feminina foi decidida logo depois do jogo dos Estados Unidos e vamos lá ver quem é a equipe feminina e ver o que você acha se essa equipe vai trazer o ouro para nós, tá bom? a equipe feminina foi com a Carol Gattaz, a Rosânia, a Macris, a Roberta, a Gabi a Tandara, a Natália, a Carol, a Fê Garay, a Ana Cristina, a Camila Beatriz e a Ana Beatriz então, é uma seleção muito forte, a seleção feminina de vôlei com certeza vai trazer uma medalha para o Brasil eu acredito que a medalha dourada vai vir novamente se for em cima dos Estados Unidos, nosso maior rival, melhor ainda o que você acha? a seleção masculina foi definida logo depois do jogo contra a Polônia mal deu para comemorar a final, o título enquanto os jogadores comemoravam a comissão técnica foi definida em sua seleção olímpica e ficou definida bem assim a seleção masculina foi definida com Bruno, com Borges com Falkachopa, com Wallace esse Wallace para mim é um dos melhores jogadores com Leal, Isaac, com Souza, Douglas Lucão, Lucão também é outro jogador extraordinário com Teles, Luccarelli e o Alain então, a seleção vem bem forte na minha opinião é fortíssima a seleção masculina tanto a feminina de vôlei e o que você acha aí? vai ter dois ouro olímpicos no vôlei? vai ser medalha em prata? vai ser medalha em bronze? deixe a sua opinião e desde já quero pedir novamente você não deixe de dar aquele like que é muito importante para nós comenta e compartilha aí o vídeo para nós beleza? e aí e aí e aí